É o que mulher maravilha Uma negra alemã Um radar Uma pilha É o que mulher maravilha Uma branca maçã Um avatar Um luar numa ilha É o que mulher maravilha Uma deusa pagã Um sonar Um altar, uma trilha É o que mulher maravilha Uma pedra ou can Um pilar O ar, mãe e filha O ar, mãe e filha O ar, mãe e filha É o que mulher maravilha Uma negra alemã Um radar Um radar Um mar, uma pilha É o que mulher maravilha Uma branca maçã Um avatar Um luar numa ilha Um luar num poiva Um luar num, um Um luar num! Um luar num, um luar num! Obrigado.